Volkswagen Barigui aqui apresentando tecnologia, pessoal parece bruxaria, mas é pura tecnologia, Volkswagen contando aí com a tecnologia Park Assist 3.0, presente aqui na T-Cross, essa versão aqui é a T-Cross Highline, já acionei o Park Assist, ele vai identificar a vaga para mim, ok, só vou engatar a ré, coloquei na ré, o carro ó, não coloco as mãos no volante, já identificou a vaga, já está torcendo a direção, vai estacionar na vaga, ele estaciona em vaga lateral e perpendicular, e pasmem, o carro sai da vaga sozinho também, então só controla no freio, respeitando o sinal sonoro e o sinal visual, sem colocar a mão, não tem crise pessoal, tem medo de estacionar, acho que não vai entrar na vaga, o Park Assist faz para você, estaciona sozinho, é muita comodidade, então tecnologia aí, top de linha na T-Cross Highline. E aí